MÚSICA MÚSICA A que é que é isso? Que é o solo? Que é o solo? Que é o solo? Que é o solo? Ele é bebida! O que é que só me põe? Se eu vou te ouvir O que é que só me põe? Se eu vou te ouvir Minha boca, minha irmã, minha urbana Agora cheia de rosto Minha roupa não rasta Faz rir da rua, que nem é ela Eu vou falar O que é que só me põe? Eu vou tirar a mala Dessa cor branca Eu vou mostrar pra ela Que aqui sou eu quem anda Ela é mal filhada Só fica provocando Eu vou mostrar pra toda a coisa Eu vou brincar Ô mulher, tá fartando um carinho aí, é? Então me liga Vem, 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 vem cá Eu vou matar o teu tesão Eu sou discreto, faço serviço concreto Eu pego, mas não me apego Eu sou o famoso Ricardo O que é que eu sou danada Bandida, carada E agora a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Eu faço tudo por você E agora a culpa é sua Você vai achar na rua Você vai achar-me